O dia começa com alegria, o dia começa com amor, o sol vai brilhar, as notas vão cantar, Bom dia, bom dia, bom dia, criançada, e aí como é que tá todo mundo? Tão assim, tão assim, não, 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 tudo assim, ó, e aí como é que tão? Tô brincando? Construindo pipa, fazendo peteca, o que vocês tão fazendo de bom aí em casa, hein? Solta, solta o celular da minha mãe, vai brincar, ok? Depois da tarefa, prontinho, a gente vai falar um pouquinho agora, certo? Aqui no nosso vídeo, vamos dar uma olhadinha que a gente chegou numa profissão nova, hoje é dia de profissão nova. Quero que vocês me digam, se vocês conseguem identificar esse objeto que está bem ao lado, tem dois objetos, né? Mas eu quero que vocês identifiquem isso maior. Vocês sabem o que é isso aí, eu vou dar uma pista. Serve pra fazer as nossas roupinhas, serve pra fazer a coxa de cama, a toalha, o lençol, isso mesmo a gente deveu. É uma máquina de costura, ok? A máquina de costura, ela não trabalha sozinha, ela precisa de alguém pra manusear, não é isso? E essa pessoa? São as costureiras, só existem, deixa eu ver aqui, mulheres na profissão? Não, não. Hoje em dia também existem muitos costureiros também, ok? E é isso que pensa que a gente vai falar sobre essa profissão linda. Tá? Hora da conversa, eu vou soltar as perguntinhas aqui pra você, ok? Prontinho, primeira vez. Você conhece alguma costureira? Já viu alguém sentadinho ali na mãe? Costurando uma roupinha, fazendo um conselho? Eu posso falar que já, porque na minha família tem muita, muita costureira, viu? E elas só fazem um serviço lindo e maravilhoso pra gente. Prontinho, pra hoje uma pergunta. Qual a importância da profissão costureira do mundo? Por que ser costureira é tão importante? Se não fossem as costureiras, como é que a gente iria viver, andar, né? A importância delas, vocês vão dizer, ok? E a próxima perguntinha é, que materiais? As costureiras costumam usar, né? Um trabalho técnico, vocês sabem muito o que dizer, o que eles significam. Pra gente falar nesse vídeo, que é uma maquininha mais antiga, que era no pedal, rodava aqui. É uma máquina de costura. Isso aqui o que é, hein? Uma trena? As costureiras usam trena? Sim, elas precisam tirar as nossas medidas antes de continuar a roupa. E a tesoura, vocês sabem o que elas, muito o que elas precisam contar por si. Não é isso? Pois, vou contar um poema aqui, tá bom? É um poema bem, 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 bem legal da Cecília Meirelles. Que ele fala de uma maquininha que se chama Laura. Laura, vocês prestem atenção que depois vocês vão fazer atividade no caderno, ok? Prontinho, olha só. O vestido de Laura é de três guardados, todos três guardados. O primeiro é todinho de flores, de muitas flores. No segundo, apenas bamboletas voando, um fino bambrando. O terceiro, estrelas, estrelas de renda, talvez de lenda. O vestido de Laura, vamos ver agora, sem mais demora. Que as estrelas possam, passam bamboletas, flores, pedras, foscas. Se não for, não tem pressa, acabou-se o vestido. Todo o bordado de florinho. Quem fez esse poema foi a Cecília Meirelles, isso mesmo. Ela fez o poema dessas meninas aqui que se chama Laura, olha só. O primeiro tem o quê, hein? Qual é o que tem o primeiro bordado? Flores, isso mesmo, ó. Três guardados, ó. Um, dois, três. O primeiro tá cheio de flores. O segundo, borboletas voando, aqui, ó. E o terceiro, cheio de estrelas. A Laura ficou tão feliz, mega feliz, que ela foi dar um passeio lá na rua dela. Então, antes de ver, nesse sentido, vai sugerir uma atividade pra vocês. Ok? Por enquanto, a gente vai precisar do livro. Prontinho, chegamos aqui na nossa atividade, certo? Que se encontra aí na página 44 e 45. Pode dizer, vem aqui. Vou escutar o poema dessa Cecília Meirelles. A nome vai ler mais um pouquinho pra vocês, ok? E logo em seguida, aí logo em seguida, certo? Vocês vão desenhar, prestem atenção. Vocês vão desenhar como vocês imaginam ser o vestido de lábios, passo a passo. Em seguida, a Tia Devino falou poema. A Ana também vai falar poema. Vocês vão fazer a aula aqui. E vão desenhar o vestido de acordo com vocês imaginam, imaginação de vocês. Ok? Mais abaixo aí. A gente vai continuar aí na parte de 45 do livro. É uma atividade bem simples que vocês vão conseguir. Observem as imagens materiais usadas pelo colchoteiro. Já dei bem de bem quando foi. É que eles usam com o trabalho deles. Aqui eu tenho três palavras. Agulha, botão e fio. Fio vai representar a linha, o fio vai representar várias coisas, ok? Agulha, onde está a mulher dentro da tesoura, né? Onde que está o botão? Botãozinho de colocar na roupa. Onde que está o fio? E onde que está? A tesoura. Pronto. Vocês vão fazer a ligação. Trabalha palavrinhas. Fomos no caderno. Por exemplo, a palavra. A palavra borboleta. A palavra tesoura. Vídeo. Vocês podem usar o alfabeto novo de vocês, tá bom? Pensar. A gente vai mandando um beijinho, um beijinho, um beijão pra vocês, tá bom? Um beijinho que está aqui no slide de vocês. Quero mandar o meu beijinho lindo, lindo, lindo. Hoje só com os beijinhos que a gente está mandando pra vocês. É isso aí. Pensar no meu coração. A gente deixa vocês por hoje. Mas eu já estou voltando de novo pra próxima aula. Façam as tarefas. Um beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.